A explosão foi na hora do almoço, no sábado. O restaurante estava cheio e, além do susto, três pessoas tiveram ferimentos graves e foram levadas para o Hugo. A explosão teria acontecido na troca de botijões na cozinha. Do começo do ano até agora, os bombeiros atenderam 264 casos de vazamento de gás no estado. Desses, oito resultaram em explosão ou incêndio. 66 pessoas ficaram feridas e, felizmente, ninguém morreu. A major Daniela tem dicas para usar o gás com segurança. Primeiro, botijão e fogão devem ficar longe um do outro. Um deles é para evitar que, caso tenha algum vazamento, que esse gás fique acumulado dentro do ambiente. Colocando o botijão do lado de fora, ele vai dissipar, então o risco de explosão fica minimizado, praticamente zero. É fácil saber se há vazamento de gás na válvula ou na mangueira. A técnica recomendada é a utilização simples de espuma feita com água e sabão. Coloca a água e sabão em esponja, aperta, faz aquela espuma e coloca ali em cima do registro. Se fizer bolha, é porque está tendo vazamento. Se o gás vazar, não faça nada que produza faísca. Não ligar nenhum tipo de interruptor, equipamento eletroeletrônico, fósforo, cigarro, nada que possa gerar uma faísca e causar uma explosão no ambiente. Se alguém se queimar num incêndio, é importante não inventar demais. O procedimento é simples. Primeiramente, a gente vai tentar cessar o que está queimando. Então, é buscar resfriar o local que está queimado, que sofreu a queimadura. Esse resfriamento, ele deve ser feito com a utilização de água natural ou soro fisiológico. Não é aconselhado que se utilize gelo ou água gelada, porque isso pode agravar a lesão também. Também não deve ser colocado nenhum produto sem orientação médica, tipo pasta de dente, gema de clara de ovo, nada disso deve ser utilizado. O Newton é dono de um dos restaurantes mais tradicionais de Goiânia e faz tudo o que manda o figurino para não queimar a reputação do estabelecimento. É uma válvula de corte, né, que o bombeiro e tanto a companhia, ela nos orienta a colocar de metros e metros. Então, daqui até a cozinha, como você verá, nós teremos mais duas válvulas de corte para dar total segurança para o nosso pessoal operacional. O restaurante tem três botijões com quase 200 quilos de gás cada um. Em todo o canto dos bastidores do restaurante, há dispositivos para prevenir incêndios. Não por acaso, nunca teve um acidente em 28 anos de funcionamento. Anualmente, renovamos o nosso alvará junto ao corpo de bombeiros e isso nos traz uma segurança extra. Os bombeiros vêm, verificam todo o encanamento, a nossa companhia vem, faz os testes de estanqueidade com relação a todo o encanamento do gás. Obrigado. 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 Obrigado.